Bate forte o tambor Nem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora Nem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas, mil da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora Vim para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora Vim para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora Vim para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora Vim para brincar As barrancas de terras caídas Faz baguento o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz baguento o nosso rio-mar Amazonas rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá 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 É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora Vim para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora Vim para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar Tiquitiquitá, bate forte o tambor, eu quero a tiquitiquitiquitá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas, faz barrigo o nosso que o mar As barrancas de terras caídas, faz barrigo o nosso que o mar Amazonas, mil da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas faz valendo o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas faz valendo o nosso rio-mar A Amazonas, rio da minha vida, a imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, uniu os cabocos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá